Para finalizar o conteúdo sobre laços, eu gostaria de passar para vocês um exemplo um pouquinho diferente, também relacionado com essa questão de não saber quantas vezes o laço vai executar, tá? Então, tem uma conjectura matemática que está relacionada com uma certa sequência de números construída da seguinte forma. Comece com um inteiro positivo n qualquer. Então, vamos seguir o que isso aqui está dizendo para a gente. 7. Se n é igual a 1, pare. Então, não é. Se n for par, divida-o por 2. Não é, porque 7 é ímpar. Se n for ímpar, multiplique-o por 3 e some 1. Então, 3 vezes 7, 21 mais 1. Pronto. Volte ao passo 2. Então, agora esse aqui é o meu novo n. Passo 2. n é 1? Não. n é par? Sim. Então, divida-o por 2. Deu 11. Volte ao passo 2. n é 1? Não. Então, n é par? Não. n é ímpar? Sim. Então, multiplique por 3 e some 1. 34. Agora, o n é par? Divida por 2. 17. Agora, o n é ímpar? Multiplique por 3 e some 1. Vamos para o 52. Que é par? Divide por 2. Então, 26. Que é par? De novo. Divide. Falta por 13. 13 é ímpar? vezes 3, 39 mais 1, 40. Que é par? Divide por 2. É par de novo? Divide por 2. É par de novo? Divide por 2. É ímpar? Multiplica por 3 e some 1. É par? Divide por 2. 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 É 1? Pare. Então, essa é uma sequência que eu gerei a partir do n igual a 7. Essa sequência, a conjectura de Collatz, diz para a gente que não importa o valor inicial do n, ela vai atingir o valor 1. E o que significa o fato dela ser uma conjectura? É uma hipótese que alguém acha que é verdadeira, mas ninguém conseguiu ainda realmente provar que ela é verdadeira. Então, pega qualquer valor de n que você tiver e segue este algoritmo que está gerando essa sequência. você vai chegar no valor 1, depois que você testar essa sequência. Pausa para comentar que isso aqui é um algoritmo. É uma sequência de passos bem definidas. Por mais que não esteja exatamente no formato que eu estou passando para vocês, com o tempo, a intenção é que vocês comecem a escrever algoritmos dessa forma mesmo. A gente só precisou formalizar um pouquinho mais a escrita para também não virar uma festa. Mas isso aqui é um algoritmo. Aliás, ele só não é um algoritmo exatamente porque a gente não tem certeza se ele vai ter uma quantidade finita de passos, porque ninguém provou a conjectura. Se a sequência não atingir o 1, que é o único momento que a gente manda ela parar, isso vai executar para sempre. Esse problema também é conhecido como problema 3N mais 1, porque a gente começa com um número, a única chance de diminuir ele é dividindo por 2, senão a gente vai multiplicar por 3 e somar 1 e aumentar. E olha que interessante, ela foi verificada, então é verdadeiro. Se você pegar qualquer valor de N e é menor do que 2 elevado a 68, 2 elevado a 68. Veja, 2 elevado a 68. É um número com pelo menos 20 dígitos. Qualquer número abaixo disso, ela é verdade. Se você começar, ela vai terminar em 1. Mas, e se o próximo, e se o número 2 elevado a 68 mais 1 já não for verdade? Então, é uma questão em aberto que a gente tem na matemática. Por mais que você saiba que o negócio é verdade para uma quantidade bem grande, se você não provar formalmente que é verdade, você sempre vai ficar com essa dúvida. Mas e se o próximo, né? E se no próximo não valer? Bom, está aqui a função em Python que imprime uma sequência de collets com início em um N qualquer. Então, você recebe um N qualquer, enquanto esse N não atingiu o número 1, você vai ficar repetindo isso de, se for par, né? Divide por 2, se for ímpar, multiplica por 3 e soma 1. E esses valores, né? Depois de dividir por 2 ou multiplicar por 3, se tornam o seu novo N e te permitem continuar repetindo exatamente esses passos. E aqui também, só para aproveitar, né? Eu estou mandando imprimir na mesma linha, por isso que eu estou obrigando ao final não ter o barra N no final. Já comentei sobre isso também, né? Quando a gente faz print de um número, na tela realmente uma linha será pulada, uma linha ficará em branco. Você faz, se eu tivesse só print de N aqui, e assim pressa um número por linha. Aqui eu estou mandando imprimir tudo na mesma linha. Ah, então o que eu estou falando é, o número é diferente de 1, a primeira coisa que eu vou fazer é imprimir esse número. E aí eu modifico ele, né? Dividindo por 2 ou multiplicando por 3 mais 1. Se eventualmente chegar no 1, eu vou sair do laço, né? E vou imprimir o N, que no caso é 1, tá? Então, a única forma de eu sair desse laço, observando então a condição dele, é o N valer exatamente 1. Inclusive, esse print na linha 9 poderia ser modificado para o print 1, tá? Então, por eu ter mandado imprimir o valor de N quando eu entro no laço, o último valor da sequência, que é o 1, não foi impresso, porque eu não entrei no laço. Por isso que eu estou mandando imprimir ele aqui fora, tá? Essa implementação desse jeito também equivale a essa implementação aqui. Onde primeiro eu mandei imprimir o número que me foi dado, daí eu executo o laço, e depois eu não imprimo nada. Então, primeiro eu imprimi o número que me foi dado, depois eu modifiquei ele, dividindo por 2 ou multiplicando por 3 mais 1, e assim que eu descobri o novo número da sequência, eu mandei imprimir. Então, veja, a ordem faz toda a diferença, né? Eu estou mandando imprimir antes de fazer a modificação aqui, e aqui eu estou mandando imprimir depois de fazer a modificação. Por ter escolhido imprimir depois de fazer a modificação, eu precisei acrescentar essa primeira linha aqui, antes do laço começar, tá? Então, quando a gente está criando essas estruturas de repetição, faz diferença onde você escolhe colocar um certo comando, né? Aqui eu tenho um único comando de impressão, e aqui eu tenho dois. Mas o resultado dessas duas funções aqui é idêntico, tá? Então, tem que tomar cuidado também com esse tipo de detalhe, quando você estiver criando seus programas, tá bom? Nesse caso aqui, a última coisa que eu vou imprimir vai ser o 1, né? Eu vou imprimir vários valores, né? Mas a última coisa que eu vou imprimir vai ser o 1, e aí eu vou verificar se ele é diferente de 1, ele vai ser igual a 1 e eu vou sair e não vou imprimir nada. Não preciso imprimir nada, porque eu já imprimi o 1 aqui dentro, né? Então, por isso que esse último comando aqui não está imprimindo nada mesmo.